Música Bom dia Que isso? Em que língua? Bom dia em alemão Bom dia em alemão Bom dia em alemão Estamos começando agora O nosso passeio já está um pouco tarde aqui É o que? 11h30 quase? Meio dia Meio dia já E a gente vai começar o nosso tour hoje um pouquinho mais tarde Mas foi uma delícia, nós chamamos de café devagar Conversamos muito com os pais da Haná Enfim, nos arrumamos com calma A gente está sem pressa Não tem hora para voltar Quando é tudo certo Então vamos levar vocês Vou gravar novamente E agora a gente está indo o que? Pegar ônibus, trem, metrô? Metrô A gente está indo pegar um metrô E agora a gente está indo para? A gente vai para a Portobello Road Então vamos, vem com a gente E agora a gente está indo para a Portobello Road Quais são as expectativas para o dia? Expectativa a gente não cria A gente afofa Amaral Haná O filme foi gravado bem aqui O ursinho ficou parado em um dos dois lados Não lembro qual que foi Onde a gente está indo para a Portobello Road Onde a gente vai, tia? Obviamente a gente não vai contar A gente não vai contar A sua parte deu certo, né Haná? O que acabou de acontecer? Eu estava gravando ela O vídeo que vocês viram anteriormente Eu vou ter que botar esse vídeo Ah, vou continuar gravando A gente entra nesse metrô Não estou nem aí se está errado E aí eu... Está errado E aí a gente está voltando agora É, a gente vai ter que pegar novamente Para onde a Haná me gravou A gente desceu super errado mesmo Depois da nossa gravação maravilhosa A gente vai ter que voltar para um outro lugar Já que eu não entendi Mas a Haná entendeu Então a gente vai tirar fotos com isso aqui Para lembrar o filme Venha ali eternizar esse momento Eu nunca nem assisti esse filme Mas eu vou assistir O que o Perrington faz? O que o Perrington faz? É um ursinho que veio do Peru E se perdeu Que nem a gente Não, não só se perdeu Mas ele queria Sempre quis conhecer Londres Não tinha ninguém que ele conhecia Para poder ajudar ele Em Londres Aí começaram a caçar ele Porque ele era um urso Aí começaram a caçar ele Coitadinho Indo para o lado certo agora Né? E o Diogo vai ser escuro Dentro do medrô Da vez eu não percebi O povo bonito nesse lugar, hein? Ué? Nossa Olha que linda Quero morar aqui Aqui não Ali É fofinho, né? Sim, muito Aqui não Ali Aqui não, ali Aqui é Westbourne Park Road É a rua do Da Porta Azul A gente vai andar Só um pouquinho mais pra frente Vai estar a Porta Azul ali Aqui é Aqui é couro Ah, teatro Eu gostei Olha o teatro Que tinha peixe Não sei o que Não sei o que lá Só que agora se tornou Numa rua muito turística Então tem coisa pra venda Pra os turistas Mas no caso Tem muita coisa de Londres Tem muita coisa de couro Coisas que... Olha isso aqui Brasil Uh, só de olhar Já já fiquei comendo Vou para o que ele É 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 Onde nós estamos? Estamos no final da Portobello Road Reconhecida pelas suas lindas casinhas coloridas E o seu comércio de rua E a referência de vários filmes Que nós gastamos todas as nossas libras, né? Essa mesmo, senhora Gestei nessa rua mais caro do que eu paguei Pra vir pra cá de avião É sobre isso Não, pra morar aqui Deve ter que fazer o quê? Aqui geralmente tem casa do seu bisavô Porque já morava aqui Eu não tenho No caso eu também tenho não Aqui ó, que importante, ó Cientista Pioneiro, industrial, hein? Filómproquia Agora a gente tá indo em direção A Notting Hill Gate Que é a estação de metrô Que a gente vai pegar pra ir pra o Pra ir pro museu Aí ó Eu moro em uma Eleven A Em Dublin É Bem parecida com essa aqui Dá até pra confundir É? Nossa Com certeza Igualzinho Tem que ver É? Não, amiga Com certeza não O lugar que eles assistiram o filme Foi ali Naquele cinema ali, ó Naquela esquina Tem um cinema Esse Esse branco aí, ó É o de Caberet Deixa eu ver Não é? O nome é Cornet The Cornet Theater Vamos lá É isso mesmo E ela aparece E... É isso E ela aparece ... E ela aparece A nova A nova A nova Música Ele nasce um dia um saio de onde eu não fui Música Música Mãe, olha a gente Música 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 Minha amiga tá aqui Música 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 Essa parte eu confesso que não gosto muito não Mas a gente viu uma parte diferente lá de... Tinha um terremoto De terremoto Tinha um terremoto A carinha das duas que andaram, andaram, andaram Como se não tivesse amanhã Nos dias anteriores E hoje chegou ao fim a minha viagem Ontem ela orou tanto, tanto Pra que ficasse meio que Fresco, frio, nublado Pra que ela pudesse colocar o casaco Dito e feito Deus ouviu minhas preços Mas já estamos aqui esperando o ônibus A gente vai assistir agora a troca da guarda Lá no Palácio de Buckingham É isso, né? Aí depois a gente... O plano, né? Óbvio É... Vai pra plataforma 934 Tirar a famigerada foto Com o... O coisa... O... O trolley Carrinho, né? Carrinho que parece que Você tá entrando na parede, né? Depois eu vou pro caminho do aeroporto Mas foram dias muito, muito, muito abençoados Muito maravilhosos A gente passeou demais Mas Hannah me apresentou Londres de um jeito que Ninguém nunca conseguiria me apresentar Ela me levou em cada cantinho Super especial De filmes que eu... De filmes que eu nunca nem vi Eu tenho fotos nos lugares dos filmes E ela assistiu agora O que eu... É, eu assisti ontem Assistiu... O lugar chamado... O lugar chamado Notting Hill Então venham com a gente Para o último dia E depois Vejo vocês em Dublin Vários vermelhinhos juntos Último dia Aqui é que nem São Paulo Tem que ficar do lado direito Pra galera apressada passar Tia, eu posso entrar em qualquer metrô Ou você prefere ler hoje? Não, hoje eu leio Sério? Dá uma olhada no selfie lá Você vai pro vlog? No vlog Para milhões e bilhões de pessoas De me virem Ah, é? Milhões Nossa, olha só A olheira que eu tô Blogueira de milhões Gente, tô capada Tá nada, amiga Ó, muita gente Tô sentindo assistir a troca da guarda, hein Olha aquela criançada Nosso intuito era vir um pouquinho antes Mas foi o que deu pra fazer É, foi o que deu E tá tudo bem também Já é uma experiência Que nem a minha irmã Que tá morando aqui Meu pai Tá morando aqui há um ano Também não conseguiu fazer Então Tem que se programar É uma coisa que vale a pena ver Cara, olha o tanto de gente Gente, é lá É aqui É lá É muita gente É muita gente Eu não imaginava que dava tanto Assim, cara Que louco Pra gente ver a quantidade de turista Que tem aqui nessa cidade Não, isso aqui é Turista é puro suco É E ó, já tô ouvindo uma Gaita de fole E ó, já tô ouvindo uma A gente conseguiu ver tudo Desde que tá maniquim Que a gente ficou longe É muita gente Tá acontecendo aqui Dentro mesmo do palácio Então quem quiser assistir Uma melhor qualidade Precisa vir mais perto E eu acho que a gente vai conseguir Ver melhor agora do que antes É, vamos ouvir daqui E aí Vamos lá Off the railings Off the railings Off the railings Universal language Off the railings Down, down Excuse me. Hello. Excuse me. Hi. I need to go to the other side. How long? I don't know. I have an appointment. Yeah, I'm sorry. 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 Entra a plataforma 910. Ah, que legal. Vai dar tempo. Tô aqui. A plataforma 934 está bem aqui. Acho que eu fiquei mal acostumada, viu, porque andei Londres inteiro, assim, é a A menor dúvida é porque a Haná sabia de tudo de cor e salteada. Ela super entende o mapa. Ela já tinha feito isso com outras pessoas. Então eu fiquei super despreocupada. Agora que eu tenho que fazer tudo sozinha de novo? Tá difícil, Haná. Corre aqui, amiga. Saudades. Tô andando aqui, caçando dart. Dart. Falar assim é muito brasileiro, tá? Ah, eu acho que é aqui que ele passa. E cheguei. Passei pela segurança. E agora, mais um Dutch Free. Para a minha coleção de passar direto. Será que as pessoas compram muito aqui? Claramente eu vejo alguém no caixa desses lugares. Na verdade, acho que eu nunca vi. Agora são três e meia. Eu tô muito adiantada. Eu não tô nem duas horas do meu voo. Então, ó... Eu cheguei aqui realmente bem cedo. Mas eu prefiro fazer hora aqui do que fazer hora em outro lugar. E ter risco de não chegar a tempo. Então... Vou ficar aqui. Em algum canto. Nossa, gente. A loja é de tudo. Olha, a loja é de sapato aqui agora. Ai, vou aproveitar. Porque amanhã volta a batida frenética. Voltam os trabalhos. E aí já sabem, né? Só... Canseira. Mas aí trabalhar bastante para fazer o dinheiro da próxima viagem. Depois da próxima, depois da próxima, depois da próxima. Mais uma super viagem. Foi uma ótima viagem. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem rápida? E agora... A gente vai se enxergar. E aí A gente vai se enxergar. E aí Legenda Adriana Zanotto